Eu não sei o que nós vamos falar. O que eu sei é o seguinte, você tem mil metros quadrados aqui na Joaquim Marra, pronta entrega. Pronta entrega, mas é coisa de louco, uma montanha, é um estoque, só vindo aqui pra acreditar mesmo. Quantas vezes você vai fazer, Moraes? Quatro vezes, sem juros, mas nesse preço que eu vou te falar. Depois das férias... É, eu tomei todas... Vem a realidade... Sabe tudo... Não, agora é sério mesmo. Sério mesmo? 99, estilo instituição com os dois pés, as duas mãos, o corpo inteiro. Pra arrebentar. Mas não é arrebentar de mentirinha, não, é de verdade. Eu quero que você me prove agora. Quer começar? Essa sala de jantar que tá aqui na frente, retangular, tá em pátina, olha só, um tampo de vidro maravilhoso, tudo, linda. Tava R$ 1.600,00 em 98. Tava? Tava. Quanto vai sair? R$ 890,00 em quatro vezes, sem juros. R$ 890,00 em quatro vezes, sem juros. Só que é só essa daí. Só tem essa peça. Só tem essa peça. Tá bom, agora vamos falar de um conjunto estofado, esse em L? Pode ser esse em L? Vai, esse em L. Esse eu tenho seis em estoque. Seis peças. Mundo! Mundo, uma montanha. Quanto custava? Tava R$ 2.000,00, R$ 1.900,00, vendia um monte dele. Quanto custa agora? Agora, agora, R$ 790,00 em quatro vezes, sem juros. É verdade. Vem pra cá, é estilo e sedução. Fala desse aqui, vamos falar desse aqui. Esse couro não tava nos planos. Não tava? Não, mas eu vou colocar ele, tá? Então tá. Vou vender essa peça, essa peça pra arrebentar. Quanto custava? R$ 2.200,00. Quanto custa agora? R$ 1.190,00 em quatro vezes, sem juros. Em quatro vezes, sem juros. É estilo e sedução, são três endereços aqui na Joaquim Marra, na Alcântara Machado e lá na Saúde. Então vamos falar já já no final. No final a gente fala os endereços pra você, tá? Vai, mas falando em endereço, deixa ele de lado. Vamos colocar essa sala bonita de ferro aqui. Menino, isso daí custava R$ 1.900,00. Custava? Custava R$ 1.900,00. Quanto custa? R$ 990,00 agora em quatro vezes também, sem juros. Só que essa sala, bonitinha, montei hoje. Montou hoje? Montei. Só tem ela? Só tem ela. Só tem essa? Só tem essa sala. Tá bom, mas tem mil metros quadrados. Tem mil metros, tem muita mercadoria. Você tá vendo aí? Vai montar sua casa inteira, esse aqui. Esse sofá é lançamento 98, eu vou começar arrombando ele. Essa peça custava R$ 1.900,00. Quanto custa? Ela vai custar hoje R$ 990,00 em quatro vezes, sem juros. Posso falar uma coisa? Nossa Senhora da Promoção. Nossa Senhora da Promoção. Mas eu vou falar bonito, não é só essa peça não. Não. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Vamos fechar com chave de ouro? Vamos naquela sala grandona. Naquela sala grandona. Tá, fala da sala. Resinada, oito cadeiras, rodinha estofada, pezinho, olha lá em marfim. Olha essa base resinada, tampo de 20 milímetros. Custava R$ 2.500,00. Eu vou fazer redondo, mil quanto? Mil reais em quatro vezes pra você. Na saúde. Cinco, cinco, oito, quatro, cinco, um, dois, quatro. Alcântara Machado, dois mil e setecentos. Telefone. Meia, zero, nove, meia, dois, dois, cinco, dois. Joaquim Marra, quatro. Que número é? Ah, Joaquim Marra, Vila Matilde. Meia, meia, cinco, um, oito, cinco, cinco. Que filha em sedução. Vem, arte de decoração. Vem pra cá, vem. Vem, assim que lhe vale. Vem, eu falo, vem.